Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Nós vamos novamente falar de Cartola. No início dessa série, tivemos a oportunidade de falar de As Rosas Não Falam. Falar da Lê a Letra e As Rosas Não Falam. Hoje, essa outra estupenda canção de Cartola, O Mundo é o Moinho. — Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não será mais o que és. — Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é o Moinho. — Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. — Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando anotares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés. — Ainda é cedo, amor. Não começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. — Preste atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. — Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é o Moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. — Presta atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. — Quando anotares, estás à beira do abismo. — Abismo que cavaste com teus pés. Grande cartola, eterno. E se você gostou desse episódio e gosta do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo. E vamos lá.